Olá pessoal! No quadro de hoje, desenhando em 5 minutos, eu trouxe o Rick. Eu já havia feito o Maury num tutorial anterior e hoje eu trago esse personagem que é um queridão da galera. Todo mundo já assistiu, todo mundo curte e sim, ele é um cartoon, ele é estilo cartoon, pra quem ainda tem dúvida. E ele é um cartoon bem icônico. Então agora, neste Desenhando em 5 minutos, eu vou te mostrar tudo o que eu penso e toda a estrutura. Ah, mas precisa desenhar estrutura antes de fazer um desenho, antes de fazer uma ilustração? Sim, sim, precisa sim! Porque fica mais fácil, mais rápido, mais dinâmico, que a sua ilustração fique mais poderosa. Então, não pulha etapas e vamos ao tutorial. Vamos lá então! Primeiro eu vou fazer a estrutura, vou traçar ali, vou fazer um boneco de palito, é sempre isso que eu faço. Marcando um movimento básico, porque esse tipo de ilustração cartoon é mais durão, né? Eu marquei ali que o corpo inteiro do Rick são aproximadamente 5 vezes o tamanho da cabeça. E a maior parte do design dele é feito de tubinhos. Eu estou desenhando ali pra vocês imaginarem um canudo, um canudo de milkshake. Os braços e as pernas são canudos, né? Aqui pro meio, ó, eu vou ter 1, 2, 3. Na faixa do meio eu vou reservar. E ali pras pernas eu vou pensar nos canudos novamente. Os pés são figuras muito, muito simplificadas. E o cartoon do Rick é um cartoon extremamente icônico. São feitas de formas muito básicas e ele é extremamente icônico. Ele é muito poderoso por ele ser icônico. E aqui eu vou fazer o esboço da estrutura das mãos. Como ele tem mãos abertas, ok? Eu vou pensar em luvas de cozinha. Sabe essas luvas de cozinha que as mamães, as titias, enfim, eu não tenho na minha cozinha, usam pra cozinhar, pra pegar bolo quente do forno? Então, é isso aí que eu pensei na hora de fazer. Se você usar essas assimilações na hora de desenhar, tudo fica mais rápido e mais fácil. O desenho dos olhos dele, ok? Aliás, o desenho da cabeça é aproximadamente a forma de 4 olhos, não é mesmo? E ali, ó, essa sobrancelha, vocês vão lembrar de uma salsicha de cachorro quente. É muito fácil. Os olhos dele são bem circulares. E o cabelo, pra que eu não me perca na curva, eu sempre faço tipo um black power primeiro, né? E depois desse black power, eu começo a colocar, né? Eu coloquei ali em torno de 6 a 7, 8 estrelinhas, digamos assim, triângulos, pra que eu faça esse cabelo. Esse é o manequim básico do Rick. Esse é o manequim básico do Rick. Ele ficou parecendo a estátua da liberdade, né? E aí eu começo a colocar o desenho da mão, o desenho do dedão, né? Das mãos e do dedão. Eu achei bem diferente do trivial, analisando assim a grosso modo. Dou uma limpada no que não me interessa. E ali, ó, sempre negativo, né? O negativar que eu falo é limpar o que eu não for usar. Por cima de tudo, galera, então eu venho refinando. Como ele é feito de formas muito básicas, eu não tenho muito mais o que pensar aqui. A não ser aquela história de dar uma leve, né? Ali em cima na cabeça eu dei uma leve achatada. Mas eu tô tentando seguir o design original dele o mais forte possível, né? Como esse tipo de desenho não tem muito movimento, eles não fazem, tipo, portal pra trás, né? Uma atuação assim, ah, né? Que nem animação. Essa pose é uma pose mais durinha, mais estática. Mas o que não deixa de ser um personagem extremamente divertido, né? Extremamente carismático. E ali, de novo, eu só vou refinar os tubinhos e pensar que os punhos, eles ficam sempre encostados na parte de dentro, tá bom? Sempre na parte de dentro. Nesse refino eu vou tentar ser o mais poderoso e o mais sintético possível nessas linhas, ó. Pra que eu possa manter um design forte. Tenho ali um cinto e eu notei que no design original tem umas duas, três preguinhas leves na roupa dele. Aí, de novo, ali dentro, o punho fica dentro do... O punho fica na parte de dentro do canudo, se você for pensar num canudo. E as mãos não tem muito mais, assim, não estão muito elaboradas e tudo mais. Mas, enfim, eu acho um design bem icônico e acho um design super, super, super bacana. Acho muito, muito legal o Rick e o Morty. Aqui vou colocar algumas coisinhas a mais, né? Tipo a continuidade do cabelo. Eu havia me perdido na curva. O narizinho dele é mais pra baixo. E aqui eu tenho que fechar minha linha pra poder utilizar essa minha técnica de pintura. Feito isso, então, lavo eu com o balde de tinta. Aqui eu não fiz que nem no Luca, né? Aqui eu fui bem fiel à paleta cromática dele. E eu gosto de pintar usando ferramenta laço. E gosto de usar o balde de tintas, que é o que eu estou fazendo aqui. Não é o que trivialmente eu faço, mas quando eu preciso ter mais rapidez nas coisas que eu tô ilustrando, eu gosto de fazer isso, né? Coloquei ali uma baba verde. E o bacana do Rick e Morty é que eles são só a cor local e não tem mais nada. E é isso aí. E é legal assim mesmo. É super bacana, super descontraído. Vou colocar só um reforço ali nos olhos. E vou colocar um fundo baseado nas coisas que eu assisti. Aí sim, eu vou usar meu pincel de textura. Eu lembro que eu assisti um episódio que era uma coisa podélica. Eles foram pra um outro mundo. Eles fizeram tanta loucura nisso, sabe? E era uma coisa assim, lilás, mais alaranjada. Vou tentar me lembrar disso aí que eu vi. Coloco o meu logo e está feito! E eu espero que você tenha gostado. Eu espero que vocês tenham curtido o meu desenhando com... Desenhando em... Já ia dizer desenhando com o Rodrigo. Desenhando com o Rodrigo está lá no Instagram. Desenhando em 5 minutos, ok? Não se esqueça, deixa aqui nos comentários se você achou mais fácil esse método. O que você achou desse método de fazer toda a estrutura primeiro, toda a blocagem primeiro. Se você já sabia que isso já existia ou desenhava direto num traço só. E conta aí pra mim se você conseguiu fazer esse tutorial. Não se esqueça também, se você quiser continuar aprendendo, eu tenho um treinamento completo. Chamado Do Zero... Prestem bem atenção no nome do treinamento. Do Zero ao Avançado. Você não precisa de conhecimento prévio nenhum. Eu tenho certeza absoluta que logo nas primeiras aulas você já sai criando. Basta você clicar no link que está na descrição. E se ainda tiver alguma dúvida, assiste aquela aula gratuita que eu tenho lá no meu site. E manda ver. A gente se vê numa próxima. Tchauzinho.